Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com alguns produtinhos, novidade, novidade pra mim, produtos que eu vou utilizar pela primeira vez. Tem desde que eu comprei a produtos que eu recebi, em sua grande maioria nunca usei. Então eu vou testar junto com vocês, preparando a etapa de passo a passo de maquiagem. O primeiro produto que eu vou aplicar é o tônico facial da Face Beautiful, versão pra todos os tipos de pele. Diz que limpa, tonifica, desobstrui os poros, hidrata e refresca. Esse aqui eu recebi no evento que eu fiz semana passada da marca, onde eles trouxeram vários lançamentos. É uma marca que se enquadra no grupo de produtos mais em conta, makes, baratinhas. E gente, achei que a pele tava limpa e a bicha tá um pouquinho suja. O adotônico tem meio que essa função, né? Tirar os resíduos que porventura o sabonete facial não remove. Então, sensação de limpeza. Deixa eu abanar aqui pra sentir, refresca mais. Achei interessante e o melhor, um produto super em conta. Agora eu vou aplicar o primer facial Urban Defense Glow Primer da Adélia Mendonça. Esse primer é muito lindo. Ele vem com umas bolinhas aqui dentro, tipo uns cristais. É a coisa mais linda. Recebi esse produto também da marca, da Adélia Mendonça, pesquisei sobre. Pelo que eu pesquisei, a Adélia Mendonça é uma cosmetóloga e esteticista. Diz que é um primer iluminador neglicante termal em pérolas, com ação redutora da oleosidade e fixação da maquiagem. E também exclusivas pérolas de resistividade antipoluição. Olha, interessante. E ó, enquanto eu tava falando que vocês tavam aplicando aqui, ó, gostei. É tipo um gelzinho. A embalagem é lindíssima. E a pele tá bem mate, tá bem sequinha. Agora eu vou partir para a base. E eu vou testar a base líquida efeito natural da Vult. Essa aqui eu recebi da Cheiro Bom Presente. Uma base novidade. A cor que eu escolhi é a cor 4. Eu não sei se vai ficar boa na minha pele, mas tomara que sim. Ouvi das mais diversas opiniões depois que eu compartilhei lá no Instagram. Algumas meninas gostaram, outras não. A textura dela é bem cremosinha. É, eu acho que eu escolhi certo. Eu sempre fico na dúvida com relação ao tom da base. Eu escuto muita reclamação quanto a isso, mas é algo normal. Você não está sozinha nessa saga. A pele brasileira é um pouquinho de tudo. É bem complicado atender ao certo a tonalidade da pele brasileira. A gente se vira com o que pode. Eu, muitas das vezes, eu erro o tom da base. E aí eu vou, tipo, compro uma que fica um pouco escura para o tom da minha pele. Aí aplico o corretivo mais claro. Aplicando o pozinho. Mesmo caso quando eu compro uma muito clara. Taco-lhe um pó contorno, um pozinho mais escuro. E a gente vai levando a vida. A base é bem natural mesmo. E ela não mente, né? Efeito natural. Hidrata a pele e cobertura leve. Pelo menos não disse que a cobertura é média, né? E eu vou testar mais vezes e depois eu trago a resenha para vocês. Esse aqui é só um teste para a gente ver como que vai ficar. Mas eu acredito que seja uma base que vai atender muito bem quem gosta de cobertura super leve. Próximo produto, estou na dúvida aqui em qual tom utilizar. Que é o corretivo vegano da Visela. Recebi os produtinhos da marca. Eles enviaram pó, base e corretivo. Pena que a maioria dos pós que chegaram aqui, que chegaram quebrados. Dificilmente eu vou conseguir reaproveitar. Lâmbria contudo. Acho que com certeza foi problema dos correios. Devem ter jogado de qualquer jeito. Mas enfim. Essas embalagens estão lindas. Desde que eu vi a divulgação eu fiquei apaixonada pelas cores. Muito bonitinha. Super fotogênicas também. É uma marca cruelty free. Sem parabéns. Os corretivos têm 12 opções de cores. Diz que é um corretivo líquido vegano. Possui alta cobertura, efeito mate e sensação aveludada e deliciosa. Eu separei aqui as cores que eu acho que serão assim. Me atenderam melhor. Me fez lembrar o aplicador da Mari Maria. Que eu falei que é grandão. E a cor que eu vou começar aqui ó. 05. Textura bem grossinha, cremosa. Desse outro lado aqui eu vou aplicar o 03. O 03 está muito claro. Tem uma fragrância. Também gostosinha, cheirosinho. Vou começar com esse aqui 03. Que ficou muito claro. E olha que eu gosto de corretivo claro. O acabamento me parece ser sequinho. O 05 eu acho que é mais perfeito pro meu tom. Dá uma iluminada e ele tem um fundo amarelado. Aplicar mais corretivo nessas áreas aqui de iluminação. A textura é grossa. Dá uma leve acumulada. Estou mais espalhando assim com a esponjinha. Acho que dá pra uniformizar. Descamufla bem, né? Olha aqui o pó como veio. Vieram 11 pós. E eu acho que só 3 se salvaram. O que são essas embalagens? Olha isso. Eu achei muito linda. Veio todo um brecadinho. Mas eu vou tentar usar. Ó, são 12 cores de pó também. Diz que é formulado com matérias-primas micronizadas. E textura ultra fina. O pó compacto vegano garante aquele toque evoluído. Maravilhoso. Pra arrasar no acabamento. Esse aqui é a cor 10. Vou fazer o contorno com ele. Esse aqui é um marrom com fundinho meio alaranjado. Ele não é aquele marrom fechado. Agora eu vou dar uma selada nisso tudo aqui. Com pó translúcido. Também da Face Beautiful. Faz muito tempo que eu não uso o pózinho solto branco. Me acostumei com esse negócio de banana, banana. Que me dá até medo de deixar tudo muito claro. Mas eu vi várias maquiadoras, inclusive, que foram no evento. O qual usam em suas maquiagens esse pó solto aqui. Sei lá, aqui o corretivo. Vocês repararam que eu fiz depois do contorno, né? Vou começar a testar dessa forma. Pra ver como que fica. Se eu me adapto. Eu costumo fazer antes do contorno. Vou deixar aqui por enquanto. E vou partir para os olhos. Vou testar a palhetinha Chic Look da Ruby Rose. Ganhei da Cheiro Bom Presente. Kit de sombras com 30 sombras e um primer. Apesar de ter algumas opções coloridas. Eu achei a gama de cores, a mescla, bem usável. Então dá pra atender quem gosta de colorida. Com essas tonalidades aqui mais rosadinhas. Vermelho, azul. E quem gosta de make coringa, ó. Com essa mescla de tons terrosos. Vou pegar o primer aqui. Depositar. Começar com o marronzinho de lei. A palhetinha tá cheirosa. Vou pegar esse marronzinho aqui. Eu normalmente não encontro diferença com relação à pigmentação das sombras da Ruby Rose. Vejo que eles variam com relação a modelo. Com relação a mescla de tons, proposta. A pigmentação sempre me agrada. Não vejo nada de muito diferente de uma pra outra. Embaixo eu tô aplicando as mesmas sombras que eu tô mostrando pra vocês aqui em cima, tá? Só pra adiantar o serviço. Vou pegar esse laranjinho aqui, ó. Que inclusive é até mais claro que o marrom. Pegando com outro pincel da Ruby Rose E37. Vou esfumar marcando o côncavo. Vai dar uma sombreada aqui. Meio laranjada. Vou pegar um pouquinho de corretivo aqui. Pra fazer aquela técnica de meio palpebra luz. Evidenciar meio de olho mais claro. Um pouquinho do mesmo corretivo nesse pincelzinho aqui de cerda sintética. Eita, acho que eu apliquei muito. Pera aí. Meu olho fica tremendo. Nunca consigo fazer o arredondadinho direito, ó. Palpebra gorda. Já marcou. Não precisa ser tão perfeito. Eu fico olhando pro espelhão grandão que tem aqui na minha frente. Eu podendo enfiar esse espelho na face. Por mais que eu use lente, eu me sinto uma cegueta. Não sei por quê. Agora, com o mesmo pincel, vou pegar esse bronze aqui. Com o mesmo pincelzinho, não deu muito certo, não. O dedo, acho que vai agir melhor. É, eu esperava alguma coisa mais glam, mais brilhosa. Ele não evidenciou aqui. Eu criei a expectativa de que ele fosse igual a palhetinha de cintilante que eu testei um dia desses. Esse é cintilante raiz. Aquele mais levinho. Com brilho mais, de fato, para cintilante. O da outra palhetinha é um brilho mais para borbolina. Um pretinho de leve. Esse daqui, bem de leve mesmo. Vou pegar o mesmo pincel. Aqui no cantinho, ó. Bem de leve. Vou voltar com o pincelzinho do início. Eu arrei aqui em cima para não marcar. Bem, acho que tá bom já a parte dos olhos. E eu vou me corrigir devido a algo que eu falei no início dessa palhetinha. Que eu achava que ela seria igual a maioria das palhetas. Digo, o preto não é tão preto igual algumas outras que eu já testei na marca. Esse eu senti que tive que insistir um pouquinho. Mas é detalhe. Só uma observação mesmo. Porque já usei pretos, mas pretos da Ruby Rose. Vou fazer agora um delineado simples. Com a caneta delineadora, só traços da Vegas Makeup. Caneta delineadora para olhos, ativo negro, longa duração. Pontinha parece ser bem fina. Eu sempre falo que vou fazer algo simples. Acabo puxando um gatinho meio desengonçado. Se tem um negócio que rouba a minha paciência, é delineado. Algo me diz que tá um diferente do outro, mas vai ficar assim mesmo. Mas achei a caneta bem pretinha. A ponta dela bacana. Vou varrer esse pozinho aqui. Ver se dá pra recuperar um pozinho mais pro meu tom de pele. Ui, olha esse aqui. Agora eu vou aplicar a máscara da Mari Maria Makeup. Eu tenho mostrado mais pelo Instagram. Mas também é um produto novidade. Esse eu recebi da loja Eusíssima. E ele tem um aplicador. Segue a linha daquele aplicador da Bruna Tavares. Da aplicador da Ruby Rose. Só que ele é compridinho. A textura dele é bem encorpada. Desde a primeira aplicação eu percebi que ele já veio com uma consistência boa. Não dá um super volumão. Mas sim, dá uma destacada nos cílios. Não vou aplicar muitas camadas. Porque eu acho que essa make de hoje pede um cílios postiços. Apliquei cílios postiços da Índice Tóquio. Já tem um tempão. Fazia tempo que eu não aplicava. Bateu saudade. Agora eu vou aplicar o iluminador da Mari Maria. Esse aqui é na cor Luna. Também já utilizei. Eu acho que é um vídeo por aqui. Vou usar nesse vídeo também. O melhor desse produto, sem dúvida, é a embalagem. Muito linda. E esse tom de iluminador é um cintilante meio champanhe. O doguinho da vizinha tá chorando horror esse, tadinho. Vou pegar um pincelzão aqui. É grande pra isso, mas eu vou usar ele mesmo. Ele é aquele iluminador que dá um glow bem bonito. Dá um iluminado tchan. Mas se você pesar, ele marca os poros. Então é bom pegar leve. Pra finalizar, vou aplicar um batom também da Face Beautiful. Deixa eu abrir aqui que tá lacradinho. Ih, a cor é nude. Nem tinha visto. Eu fui pela bala. Pra embalagem. Parece que é um nude de fundo rosado. Cheiro de babaloo. Bem cego. Eu acho que vai ficar meio apagadinho com essa maquiagem. Vou pegar o tom vermelho que tá aqui. Esse já é um tom mais vermelho cereja. A cor dele é vermelho crush. Passar por cima desse erro. Ó, é um batom cremoso. Daqueles que transferem, mas fica com um tom meio uniforme, né? Vou finalizar aplicando essa bruma iluminadora. Também da Face Beautiful. Tem bastante produtinho dessa marca aqui. Diz que fixa a maquiagem, é antioxidante, anti-inflamatório e adstringente. Há uma distância de 30cm do rosto antes da maquiagem para hidratar e fixar. Ou depois da maquiagem para finalizar. No caso aqui ela vai entrar depois da make. É uma bruma rosinha, tem umas partículas de brilho mais douradinhas. Tenho muita intimidade com bruma. Eu tenho um negócio. Dá um medinho, né? De que vai não brecar tudinho. Tô abalando aqui pra secar mais rápido. É, deu mais glow. Secou e a pele tá assim. O que vocês acharam? É, deu uma intensificada nesse glow. E a base natural em conjunto com o corretivo ficou natural mais pra médio, né? Nem parece que eu fiquei aquela base levinha. E a make dos olhos, eu achei que ia sair tudo lambrecado até que saiu legalzinho, né? E conta aí o que vocês acharam dessa combinação. Batom vermelho, sombra bronze, cobre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça. Comenta aqui embaixo qual produtinho você mais gostou de conferir. Tem algum que você quer resenha sozinho? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Se gostou do vídeo, já sabe. Clica aqui no gostei, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.